Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasil bate Ercílio Luz por 1, a 0 e fica no G4, o Brasil quebrou a invencibilidade do então líder Ercílio Luz, e, novamente sem ser vazado, conquistou a segunda vitória, consecutiva na série D a 0, a 0 e está a mais, uma vez na briga pela vaga nas oitavas de final. Rodada. Minuto a minuto. Veja como foi o jogo importante Vitória leva Rubro Negro a 9 pontos em 7 rodadas, e agora é sexto no grupo A8 o time de Rogério Zimmermann, fica apenas um ponto do quarto colocado Concórdia, e pode passar para o G4 a seguir quarta-feira, quando visitam o mesmo Ercílio Luz em Tubarão, às 19h28, o meia chicão marcou no segundo tempo, com belo chute de fora da área. Sem o suspenso Mário Henrique, Rogério Zimmermann apenas mudou o time titular para substituir, o lateral esquerdo no contexto da vitória sobre o Camboriú. Primeiro tempo apertado, chances de gol, boas defesas, reclamações e cartões amarelos. A fase inicial foi transferida para um Bento Freitas vazio, onde os diálogos de atletas, juízes e comissões técnicas, podiam ser ouvidos com clareza. Os momentos iniciais foram marcados pelo domínio territorial de Ercílio Luz, com o Brasil apostando na tradicional defesa unilateral sugerida por Rogério Zimmermann. Aos poucos, os Chavante foram crescendo. A única chance real para os catarinenses, surgiu aos 23 minutos, quando Leuzinho, exemplo jogador da seleção brasileira de futsal, acertou uma bicicleta que mandou Pitol voando por cima de sua cabeça com a mão. O rubro negro reagiu rápido. Cinco minutos depois, em ótimo contra-ataque comandado por Rafael Costa e Germano, Beléa chutou forte e Rafael Pim defendeu na frente. Então, aos 34 minutos, veio a ocasião mais importante do Brasil. Um chute de Márcio Jonathan foi bloqueado, e, em seguida, Germano foi para a área. O camisa 8 jogou pelo meio, do outro lado Beléa dominou. Depois disso, o meio atacante dominou e encontrou MJ que chutou a trave. Gol de Chicão decide o segundo tempo foi equilibrado, assim como o primeiro. O desgaste.